A FUNÇÃO DA ENTREGA Encontre um lugar confortável. Procure deixar os seus pés em contato com o solo e feche os seus olhos, se for possível. Relaxe. Apenas relaxe. E se aquiete. Apenas relaxe. A CIDADE NO BRASIL Não será capaz de entrar em contato com a sua verdadeira essência Não poderá vivenciar sua natureza divina Não será capaz de amar Não poderá aprender a crescer de fato Pois tal indivíduo estará manifestando uma estrutura de personalidade Demasiadamente rígida, defendida e fechada A CIDADE NO BRASIL Você precisará se entregar à vontade de Deus Caso contrário, viverá sempre apegado à miopia À dor e à confusão que foram produzidas pela sua própria obstinação A CIDADE NO BRASIL 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 A ver entrega significará abrir-se ao desapego de si, dos seus acalentados objetivos, ideias, desejos e opiniões. Abrir mão de tudo isso em nome da verdade, já que só Deus é a verdade. Amém. 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 plena de segurança, na diligente concessão do benefício da dúvida e de se fazer sempre disposto a ceder quando isso estiver a serviço da causa da verdade. Amém. Pois a recusa à entrega sempre estará provocando exageros à criação de uma vontade obstinada que, por certo, afetará essa pessoa. Por fim, tal pessoa estará se tornando cada vez mais empobrecida. Amém. 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 ao erro de compreensão que dita que, se eu me entregar, perderei minha autonomia e não mais terei a possibilidade de vir a decidir os meus futuros passos. Amém. Pois o desenvolvimento desta sua capacidade de entrega criará tamanho movimento de plenitude, de doação e de desapego, que sensações de satisfação e de preenchimento se seguirão por ordem da lei natural. Já o seu eu, quando inflado, sempre lhe trará conflitos. Amém. 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 verdadeiras. Você também se tornará capaz de se fazer entregue a outros, se e quando isso for apropriado, e venha a melhorar sua vida. Obrigado. Só quando já houver total entrega a Deus, é que os seus caminhos já estarão suficientemente claros para que você possa diferenciar verdade de falsidade. Saber qual deles são ou não confiáveis e quais deles devem ou não serem seguidos. Obrigado. Você pode se manter seguro como lhe exige a sua alma, sem correr o risco de perder. Ou melhor, só quando você já for capaz de permitir se perder, é que poderá vir a se encontrar como alguém mais completo e real. Obrigado. 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 Assim, sua capacidade para se doar, para se soltar, será uma chave importante para você vir a se tornar uma pessoa íntegra e saudável. Obrigado. 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 Então use os próximos cinco minutos para meditar sobre as situações da vida em que você ainda precisa fortalecer este seu nível de entrega a Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Sobre a palestra do Guia do Pathwork de número 254 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto